E olha, o índice de preços Toledo mostrou que os produtos da feirinha e cesta básica tiveram deflação nos mercados de Presidente Prudente. Acompanhe na reportagem da Lília Simini. Para a alegria dos prudentinos, alguns produtos de feirinha ficaram mais baratos. Isso de acordo com os dados do índice de preços Toledo. A cebola, por exemplo, teve uma deflação de 19,25%. O tomate teve uma queda de 18,53%. Por outro lado, a batata teve uma alta de 30,20%. A cebola deu uma boa baixada. Hoje nós estamos vendendo a R$ 4,00. A batata estamos vendendo a R$ 3,85. O ano passado chegou na casa dos R$ 7,00. Ovos também deu uma boa baixada. Hoje está vendendo a R$ 12,00. Chegou a R$ 15,00, R$ 16,00 a bandeja com R$ 20,00. Então, o sortimento hoje está bem favorável junto com a questão climática. De acordo com o índice de preços Toledo, o preço da cesta básica também caiu. A deflação é de 1,60% em comparação ao índice anterior realizado neste ano. Os que tiveram queda hoje foram derivados de milho, que baixou 41%, óleo de soja baixou 42%, farinha de trigo baixou 33%, café 30%. São alguns itens que realmente baixaram consideravelmente. Hoje, o que teve aumento? O açúcar, nós sentimos um aumento de 7%. Feijão deu uma pequena aumentada no preço. O total da cesta básica hoje nós percebemos que baixou 7%. Ainda de acordo com a pesquisa aplicada em sete supermercados de Presidente Prudente, o consumidor que antes gastava cerca de R$ 994,41 em uma cesta básica, hoje paga R$ 978,49. Eu acredito que vai cair mais. O mercado está favorável para a baixa dos produtos. Teve o final da pandemia e isso está ajudando bastante. Fertilizantes, como eu disse, já caiu bastante o preço para os fornecedores. Então, isso vai repercutir no preço final do produto. E quem se beneficia são os consumidores que pagam mais barato por esses produtos. Eu notei uma queda de preços em vários produtos, principalmente nas frutas. E achei que deu uma queda significativa.